Boa noite, eu sou Cláudio Guilhem, estarei com vocês no espaço multicultural, no curso de práticas musicais com vista a formação de um coral. Eu participo da quarentena Solidade da Prefeitura de São Vicente. Bem, tendo em vista essa nossa quarentena, o Covid-19, eu queria falar com vocês uma coisa muito importante para nós, cantores, instrumentistas de sopro, que é a respiração. Então, nesse momento, eu queria passar para vocês um exercício simples, que a gente costuma fazer, que a gente passa para a pessoa que está iniciando, e espero que vocês consigam entender mais ou menos o formato do exercício. Mas antes, vamos conversar um pouquinho. Nós, os músicos instrumentistas, nós respiramos de uma maneira diferenciada. Então, existe a respiração alta, que nós chamamos de alta, que usa essa parte do tórax aqui. Então, quando nós vamos respirar, quando a gente chega para alguém, respira fundo, a pessoa faz assim. O cantor e o instrumentista de sopro, ele usa muito a parte da musculatura baixa. Alguém já deve ter ouvido falar o tal do diafragma. Então, nós usamos essa parte. E tem a respiração completa. Então, tem a respiração alta, a baixa e a completa. A completa, além do diafragma, nós usamos os músculos intercostais. Esses músculos ficam do lado e eles ajudam também nessa parte de inflar e desinflar. Então, eu queria passar um exercício para vocês, para a gente tentar pensar nisso aí. A imaginação do músico, quando nós trabalhamos a respiração, nós imaginamos que o ar está vindo por cima, está vindo aqui pelo nosso nariz, está passando aqui pela garganta e vem descendo até o baixo ventre, onde fica o diafragma. E aí, nós vemos enchendo de ar até chegar em cima. Essa é a maneira de nós inspirarmos. Na hora que nós vamos soltar o ar, o que nós pensamos? Nós fazemos uma pequena pressão na parte de baixo, do baixo ventre, como se fosse aquela pressão de fazer xixi. Então, nós fazemos uma pequena pressão, aí começamos a soltar o nosso ar. Então, nós imaginamos que o ar vem de baixo, ele vem empurrando de baixo para cima, mantendo uma certa pressão. A essa pressão, nós chamamos de coluna de ar. Gente, não se preocupa que isso aí são coisas que a gente vai estar sempre falando nas práticas de coral, né? E depois vai ficar uma coisa natural. Mas é legal a gente já começar tendo contato com isso. Então, vamos relembrar. O ar vai vir de cima, vai descer, vai até lá embaixo, vai enchendo, enchendo, até chegar aqui na tampa, certo? Na hora que nós vamos soltar o ar, nós vamos pensar que lá embaixo nós fazemos aquela forcinha e viemos empurrando de baixo para cima, pressionando o ar sair uniforme, tá legal? O exercício que eu vou passar para vocês hoje é uma coisa simples, tá? A gente não vai gastar mais de 5 minutos para soltar isso em casa. E seria legal durante a semana a gente estar fazendo pelo menos uma vez por dia, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou pensar que eu vou soltar todo o meu ar em 4 tempos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.